Nos últimos 30 dias a polícia militar vem registrando ocorrências parecidas Dois homens armados e de bicicletas cometendo crime na cidade São elas mesmas pessoas ou eles estão adotando essa nova moda? Por volta de 8h40 da noite na rua Paranaguá no Jardim Ponta Grossa Um comerciante que tem uma lanchonete por ali na região Estava fechando o seu estabelecimento e indo pra casa descansar Mas dessa vez foi surpreendido por ladrões de bicicleta e armados Inclusive levaram 600 reais dele e também deram uma coronhada na sua cabeça A Rotam rapidamente foi até o local e confeccionou o boletim de ocorrência